Com certeza, você que aproveitou, claro, você não foi bobo nem nada, né? Já está vivendo muito bem no Residencial Fernando de Noronha. Foi um sucesso absoluto, né, Rubião? Absoluto de vendas. Prometido para 12 meses, entregamos em 8 meses. Mas já está totalmente vendido. Só que você tem agora uma outra oportunidade e uma ótima oportunidade. É o Residencial Califórnia, certo? O que a gente vai falar agora. Perfeito. Como é que chega até lá? Quilômetro 23 e meio da Via Anchieta, você entra tudo à direita na Avenida Capitão Casas. A altura do número 1000, você entra à esquerda, segunda à esquerda, você já chegou no plantão de vendas. É São Bernardo do Campo? São Bernardo do Campo. É um bairro nobre, residencial, com casas maravilhosas, um lugar muito gostoso, né? Muito bonitas, próximo do Walmart, próximo do Terminal Ferrazópolis dos ônibus, rota dos restaurantes. É bem, bem fácil de achar. É bem localizado e com toda a infraestrutura para você. Ali você encontra sobrados com dois dormitórios, vaga de garagem, um condomínio fechado com portaria e segurança 24 horas. Na área comum, um lazer muito gostoso, com churrasqueira, mini quadra e playground. Agora, o pagamento é o melhor de tudo isso, né, Rubião? Ele só paga mil reais de sinal, mil novecentos e cinquenta na assinatura do contrato. Ele pode usar o fundo de garantia, tranquilo. Essa facilidade? Todinha. É um lugar muito gostoso, uma casa muito arejada, onde você vai viver muito bem com a sua família e uma condição de pagamento é realmente que, com certeza, cabe no seu bolso, né? Sem dúvida. E qualquer coisa, senta com o corretor que ele tenha autorização para resolver. Ah, o importante é negociar. Você sentar lá, negociar, ver como é que pode ser feito e realizar esse seu sonho. O plantão é lá no local todos os dias? Exatamente. Das nove às dezenove. É na rua João Ferreira de Almeida, número quinhentos e quarenta, Parque Espacial São Bernardo do Campo. Todos os dias eles estão lá para que você realize realmente o seu sonho de viver muito bem. E o telefone é o 4109-3321. Quando vai ser entregue? Abril do próximo ano, nós estamos entregando as primeiras casas. Incorporação, construção e venda, perfil Habitações. Este é o seu sonho realizado no Residencial Califórnia. Aproveite. Te aguardamos. E aí